O que é isso? Tô brincando e violão, nasce meu baião, na mulher que faz o cafuné Isso é muito bom, isso é bom demais, uma sabia que vem cantar no pé de pau Lua de cristal, a lume e o chão, prateando o meu sertão Isso é muito bom, isso é bom demais, faz de uma varanda só de banda e a jaqueira Dando sombra no quintal, gado no curral, safra de caixa, um menino não tomando banho Não riacho nem faz mal, doce tá no tacho, chato tá no pé, festa na latada e capazé Com os seus aí, tô brincando e violão, nasce meu baião, na mulher que faz o cafuné Isso é muito bom